O ideal é você ter a manteiga amolecida, então aí no Brasil, principalmente no calorão, você tira da geladeira uma meia hora, uns 40 minutos antes, aí ela vai ficar mais macia, aí assim você não vai sofrer tanto na hora de incorporar os ingredientes. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga sem sal. Vou misturar nessa manteiga uma xícara de açúcar demerara. Eu vou usar apenas uma xícara de açúcar, pois vou usar uma geleia também. E eu não gosto de preparações muito doces, então se você preferir o seu muffin mais docinho, é só você aumentar o açúcar. Como também, se você não quiser usar o açúcar demerara, você pode usar o açúcar refinado, o açúcar cristal ou mesmo o açúcar mascavo. Lembrando que o açúcar mascavo pode tingir um pouco a massa do seu muffin. Agora com o foie eu vou incorporar bem para fazer um creme. Eu troquei o foie, porque esse meu foie é muito mole. Então essa colher está me ajudando melhor. Então agora eu vou adicionar dois ovos. Eu gosto de adicionar um, aí mexo bem e depois eu adiciono outro. Assim fica mais fácil de incorporar. Olha só, ele já até, essa minha mistura já até cresceu um pouco. E agora eu vou adicionar o outro ovo. Olha como é que já está linda essa massa, clarinha já e cresceu bastante. No muffin de mirtilo, eu iria agora alternar a farinha e o iogurte. Só que, como no vídeo do muffin de damasco, eu fiz ao contrário. Eu adicionei primeiro o damasco e a geleia e depois a farinha e o iogurte. Eu achei que ficou bem melhor, ficou mais fácil de você misturar e você não precisa ficar fazendo muita força para incorporar. Então aqui eu tenho uma xícara de maçã que eu descasquei, cortei em cubinhos. Como a gente demora um pouco aqui até começar a gravar, eu pinguei um pouco de suco de limão para que ela não viesse a escurecer. Eu não cortei os pedaços muito pequenininhos não, para evitar que ela sumisse por completo, porque a maçã tem bastante água. Bom, agora vamos adicionar a geleia. Eu escolhi essa geleia de limão siciliano. Você pode colocar uma geleia de maçã, você pode colocar uma geleia de laranja, uma geleia de damasco, ou a geleia que você tiver à mão. Eu tenho aqui uma xícara de geleia. Eu vou dar uma dica para vocês. Aliás, eu vou dar duas. Dê uma olhadinha na playlist conservas e geleias. Se você ficou curioso ou curiosa com essas geleias que eu comentei, você irá encontrar essas e outras geleias, como também de brinde você vai encontrar algumas conservas. E no caso, como eu já falei, do muffin de mirtilo e de damasco, dê uma olhadinha na nossa playlist muffins, que lá você encontrará muffins doces e salgados. Você colocando a fruta e a geleia, agora, assim, quando você tem o creme de manteiga, ovos e o açúcar, fica bem mais fácil. A massa fica toda com, todos os pedacinhos com geleia e com a fruta. E também, aliás, eu esqueci, mas eu vou falar agora. Na nossa playlist maçã, você vai encontrar outras receitas doces com maçã. Inclusive, aquela torta famosa, daquela lanchonete fast food, que a minha não é frita, é assada. Dê uma olhadinha na receita tortinha de maçã. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha, que eu misturei com duas colheres de chá de fermento em pó, aquele fermento para bolo, e meia colher de café de sal. Já que a minha manteiga não tem sal, eu queria dar uma quebradinha no doce. Como eu comentei, eu vou alternar um pouco de farinha, e incorporo bem o iogurte natural. Farinha e o iogurte. Agora que a farinha foi toda absorvida pela mistura, eu posso colocar um pouco de iogurte. Eu estou usando iogurte natural caseiro. Mas se você não quiser usar iogurte, você pode usar leite, você pode usar suco de maçã, suco de laranja, ou então água. Se você não quiser usar nenhuma dessas opções que eu dei. Todos os ingredientes foram bem incorporados. A massa está, olha, uma belezura. E agora, então, vamos colocar nas forminhas. Você pode usar forminhas, ou você, se quiser, pode fazer um Big Muffin, numa forma grande. Eu tenho aqui a forma de cupcake, que eu coloquei essas forminhas dentro. Assim, você vira uma pessoa ecológica, e não precisa estar usando aquelas forminhas de papel. Essa forminha, ela é muito prática, porque depois que você assar, você tira, lava e utiliza novamente. E eu vou usar para encher as forminhas, esta colher de sorvete. Assim fica mais fácil de você liberar a massa. Eu não vou encher muito as forminhas, para que ele não cresça demais, e acabe ficando, caindo para fora, e nem ficar feio. Eu quero que ele fique lindinho, então eu vou deixar mais ou menos um dedo de sobra. Agora eu vou levar o meu tabuleiro, porque eu coloquei as formas de cupcake, aqui dentro desta assadeira, porque assim elas ficam mais firmes. E, quando eu voltar, eu digo para vocês, o tempo que demorou para ficar pronto, e a temperatura que eu usei. Até daqui a pouco. Após 50 minutos a 150 graus, no meu forno elétrico, veja bem, estou falando do meu equipamento. Você deve conhecer o seu equipamento, para saber a temperatura, e o tempo que vai ficar. Eu dou apenas uma ideia. Está aqui, douradinho, perfumado. Eu aguardei, óbvio, um pouco, para poder mexer, porque senão eu ia queimar minhas mãozinhas. E, olha só. Vou tirar aqui. Oh, oh, oh. Vou cortar para vocês verem como é que ficou. A parte de cima está crocante. E olha como ele está fofíssimo. Hum. Hum.